E aí galera, quero apresentar a nova máquina de PC Game, projetada aí, hein galera, aí, nova máquina aí, PC Game. Projetada, para jogos, olha lá galera, apertou o F1, certo, PC Game, chegou. E aí galera, nova máquina aí, PC Game, pronto. Olha o visto aí, nova máquina. Pusta R$180,00, vem completo, com controle, pronto para receber seus jogos. Você vem aqui, olha, o arcade completo, tá bom galera, vou pôr só um jogo aqui, é muito jogo. Você que está interessado aí, pode pedir, aqueles que gostam do Super Mario, entre em contato comigo, 946-7243-51. Meus apps, eu vou colocar um jogo aqui, todo mundo conhece, né, esse aqui. Aí galera, esse é o PC Game, pronto para venda. Um kit de jogos completo, do arcade, tá bom? A nova máquina projetada, foi especializada para você galera, ó. Só jogar galera, só jogar. Ó, pronto, apertou. Ó, completinho para você, tá bom? É PC Game, meu amigo. Pronto, vem jogar. Até tirar um contra agora, galera. Depois, estou para apresentar aí, tá bom? É o kit completo, Donkey Kong, Super Mario, Tekken Go Fighter, qualquer jogo que você quiser, tá aqui. Tá bom? Falou galera. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL